Sim, alô? Que? Tá confirmado? Tá bom, até daqui a um pouco então, valeu. Então meus amigos, hoje vocês vão conhecer o Parque Nacional de Itatiaia. Sim, estamos indo para Agulhas Negras. Para quem não conhece o parque ainda, está no estado do Rio, entre São Paulo e Minas Gerais. E o pico de Agulhas Negras está por volta de 2.700 metros de altura. Assim que o resto é o conto de caminho. Vamos preparar nosso equipamento e vamos lá. Pessoal, chegamos aqui em Agulhas Negras no Parque Nacional. Já apagamos a entrada e estamos dentro agora. Aqui é o acampamento de baixo. O pessoal está se reunindo ali para tomar um cafezinho. E nós vamos começar a subida agora. Meus amigos, são 10h30 agora e estamos chegando no cume da Agulhas Negras. Agulhas Negras Negras. Então, para quem não sabe, a gente acaba de vir de lá de cima. Agulhas Negras. Esse é o pico de Agulhas Negras. O pico de Agulhas Negras é o quinto mais alto pico do Brasil e está a 2.700 metros de altura. A gente está agora no Parque Nacional de Itatiaia, que está no estado do Rio, divisa com Minas e São Paulo. Tenho que reconhecer que passei apesar de gratificante, mas tem que estar em boa forma física, coisa que realmente eu não estou. Pegamos aqui no acampamento base. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixe aquela curtida. Não se esqueça de inscrever-se no canal para quem não está inscrito ainda. E, sobretudo, ativar o alerta para receber notificações minha. Até o próximo vídeo.